RKA4JV E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer uma investigação de números naturais em divisões. E, para isso, eu tenho duas divisões aqui. A primeira é um retângulo, ou seja, um número que eu não sei, dividido por 6 dá resultado 1 e resto 4. O número que está aqui, ou seja, o número que eu não sei, nós chamamos de dividendo. Esse 6 nós chamamos de divisor. O resultado nós chamamos de quociente e o que sobra nós chamamos de resto. Então, o que eu quero saber é, será que nós conseguimos descobrir qual número que dividido por 6 dá resultado 1 e resto 4? Olha, se nós dividirmos 4 para 2, dá um resultado, ou seja, um quociente igual a 2, e sobra um resto zero. E, para eu tirar uma prova real disso, eu posso pegar esse quociente, multiplicar pelo divisor, somar com o meu resto e isso vai dar o meu dividendo. Vamos ver se isso vai dar certo? Então, 2 multiplicado por 2 dá 4. Com o meu resto, que é zero, vai continuar dando 4. Então, realmente deu 4. Então, eu posso dizer que o dividendo é igual à multiplicação do divisor com o quociente, e eu somo o resultado disso com o resto. O que eu estou querendo dizer é que, para descobrirmos esse número aqui, nós pegamos esse número, multiplicamos por esse aqui, e depois somamos o resultado com esse resto. Ou seja, 6 vezes 1, mais 4, e 6 vezes 1 dá 6, e vou somar com mais 4, e 6 mais 4 é igual a 10. Então, o nosso dividendo vai ser igual a 10. Deixe-me colocar isso aqui. E olha, 10 dividido para 6 dá 1, e 1 vezes o 6 dá 6. Eu posso tirar esses 6 daqui, e vão sobrar 4 unidades ainda. E tente adivinhar qual o número que está aqui nesse quadradinho. ou seja, qual o número que dividido por 5 dá resposta 3 e resta o zero? Pause o vídeo e tente responder. Eu posso fazer do mesmo jeito. ou seja, o meu dividendo, que é o número que eu não conheço no retângulo, que é o número que estamos procurando, é a mesma coisa que eu multiplicar 5 por 3, e depois somar com zero. Isso porque eu peguei o divisor, que é 5, multipliquei pelo quociente, que é 3, e depois somei com o meu resto, que é zero. E 5 multiplicado por 3 dá 15, e se eu somar 15 com zero, também vai dar 15. Então, o número procurado é o 15, até porque 15 dividido para 5 dá 3, e 3 vezes 5 dá 15, e se eu tirar esses 15, vão sobrar zero. É importante você saber disso aqui em uma divisão. Você sempre pode fazer isso. Vamos ver um último exemplo aqui. E aqui nós temos a Laura. A Laura quer saber qual o número que dividido por 6 dá resultado 3 e resta o zero. Ou seja, nós temos que investigar um número que quando dividido por 6 dá resultado 3, e não sobra nada. Ou seja, um resto igual a zero. Que número é esse? Pause o vídeo e tente ajudar a Laura. Eu não sei que número é esse. Então, eu vou colocar uma estrelinha aqui. O que eu sei é que essa estrelinha, que representa um número, é a mesma coisa que eu pegar esse 6 aqui, multiplicar por esse 3, que é o resultado, e somar com esse zero aqui. Então, 6 vezes o 3 mais o zero. E 6 vezes o 3 é 18. E se eu somar isso com o zero, também vai dar 18. Então, o número que a Laura quer saber é o 18. E olha, 18 dividido por 6 dá 3. E 3 vezes o 6 dá 18. Então, eu tenho que tirar 18. E 18 menos 18 dá zero, que é o resto. Então, a resposta correta para a Laura é o 18. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!